Vamos para a região central de Governador Valadares, na rua Marechal Floriano, em frente à Prefeitura, onde um grupo de motociclistas protestou de forma pacífica contra os crimes de furto e roubo de veículos aqui na cidade. O Sábio Scarabelli acompanhou tudo e ao vivo traz as informações pra gente. Boa noite, Sábio. A manifestação ainda é realizada ou já acabou? Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. A manifestação terminou agora há pouco. Ela reuniu cerca de 30 motociclistas, entre motoboys e também mototaxistas, que estavam com cartazes e palavras de ordem, reivindicando mais segurança para a categoria trabalhar em Governador Valadares. O grupo de manifestantes protesta contra o constante furto e roubo de motocicletas em Governador Valadares. Eles vieram em motocicletas pelas ruas do centro, se reuniram na rua Marechal Floriano, em frente à Prefeitura de Governador Valadares, e fizeram um buzinaço por cerca de 20 minutos. Logo após, o grupo se dispersou pra poder seguir com as suas atividades ao longo da noite. Nós acompanhamos toda a movimentação dos manifestantes aqui no centro da cidade. A Polícia Militar se fez presente e acompanhou também o movimento, mas não houve necessidade de intervenções, uma vez que o protesto foi pacífico e não interditou o trânsito na rua Marechal Floriano. A reportagem completa você confere amanhã no Balanço Geral. Eu volto com você, Saulo. A Polícia Militar